Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No início da semana, um vídeo do Bispo Samuel Ferreira, líder nacional da Adebras, movimentou as redes sociais. Nas imagens, o religioso se irrita com o cinegrafista que está fazendo as imagens de corte do culto que são transmitidas ao vivo. O motivo foi porque o funcionário, a todo momento, estava mostrando a multidão aglomerada, que estava bem acima do permitido por conta da pandemia da Covid-19. O Bispo estava pregando e viu pelo monitor que as imagens que estavam sendo transmitidas mostravam a aglomeração dos fiéis. A nova fase de transição do Plano São Paulo, definida pelo governo estadual, libera as atividades religiosas presenciais, individuais e coletivas, mas com apenas 25% da capacidade. No vídeo do culto, é possível ver que a igreja está com a lotação máxima e o Bispo se irrita, pois não era para mostrar a multidão, e sim o altar. O Corte, para! Isso vai dar problema, Corte! Eu não sei quem está no corte hoje, mas tem que cortar. Eu vou ter dor de cabeça daqui a pouco. E o irmão também que está na câmara, irmão? Deixa ele vir aqui de usar, não. E aí pessoal, qual a opinião de vocês? Deixem aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Muito obrigado e até o próximo!